olá galera tudo bem com vocês podem mostrar tô lavando aqui rúcula olha aqui ó tem tomar cuidado nessa época por causa de aranha taturana isso aqui eu acho que é uma taturana já é segunda já que eu pego ó tô lavando aqui a verdura tomar um cuidado até difícil pegar aqui tá tá morta mas a gente tem que tomar cuidado olha só então uma dica e cuidado quando se for lavar verdura pra não tomar cuidado com esses bichinhos aqui ó tomar cuidado que a minha câmera não está dando zoom direito mas olha o bichinho olha só isso aqui ó esperar dar zoom pra vocês verem melhor tem que tomar um cuidado com isso que não tá querendo dar zoom ó quer ver então cuidado aí galera quando você for lavar verdura pra você não machucar sua mãe nem um bicho de sapecar aqui galera ó ó mais uma ó na folhinha de alface ó parece que aqui ó são os ovinhos ó não sei se vai dar pra ver legal ó lá ela porque tá morta já é um tipo de uma taturana que se pegar na mão sapeca ó cuidado cuidado quando for lavar verdura pra não ter problema e aí é aí bichinho dentro da verdura tá lavando a verdura aqui encontrei no meio mas a gente pode encontrar aranha cobra né pessoal tem mandado vídeo aí pra gente ó e que tava dentro da verdura no meio da e não é uma só não já peguei umas duas cuidado aí galera quando for a verdura e põe mesmo um pouquinho de água sanitária em um litro de água uma colherzinha de água sanitária e cuidado na hora que for lavar tá bom Deus abençoe você sua família e até o próximo vídeo